Olá minhas delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jane e hoje eu vou conversar um pouco sobre ciúme retroativo O que significa isso? Ficou curioso pra se ver como vai assistir o vídeo então? Bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo, né, botão de informação, vários links Sendo que um deles é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Quando a gente fala de ciúme retroativo, a gente tá falando de relacionamentos passados aí que o parceiro já teve Então assim, todo mundo de uma certa forma quando começa a namorar com alguém, dá uma estalqueada nas redes sociais Até mesmo pra ver como que era o ex, isso dentro da normalidade Agora, quando a coisa começa a virar obsessão, a pessoa começa a fantasiar, a criar imagens na cabeça dela Ela vai nos lugares com o parceiro dela ou dele e fica pensando, será que ela ou ele já veio aqui com o ex dela? A pessoa começa a fixar, fica uma coisa martedando ali toda hora Ela vai ficar pensando, muitas vezes questionando, né, o parceiro sobre os relacionamentos passados Querendo saber detalhes, detalhes que não são mais importantes Quando você está com uma pessoa, o que importa é a partir daquele momento que vocês estão juntos A história vai ser construída ali Se a pessoa começa a ter esse tipo de comportamento, o que você tem que fazer? Primeiro que só ela vai conseguir parar isso É um transtorno obsessivo compulsivo que a pessoa vai alimentando E ela vai alimentando mesmo A pessoa fica meio obcecada, ela fica basculhando coisas nas suas redes sociais de 4, 5, 6 anos atrás E perguntando e vendo fotos E sabe, a pessoa entra numa paranoia muito grande Então você não vai conseguir fazer muita coisa O que você tem que fazer é sempre deixar claro Eu estou com você, eu gosto de você, o passado acabou Agora, a pessoa tem que ter consciência de que isso é doentio e procurar ajuda Ela que vai ter que parar com esse ciclo dentro da cabeça dela Porque isso é muito patológico, isso é muito doentio E se você está no começo de um relacionamento E você está com um cara e ele começa a ter essas atitudes estranhas Esses comportamentos totalmente lunáticos Caia fora No começo, não se tem tanto vínculo Você cai fora Porque a pessoa vai perturbar Ela vai criar histórias na cabeça dela Muitas vezes falar que você fez coisas que você não fez Vai ficar um distúrbio, uma perturbação Vai ficar feia a coisa e vai desgastar o relacionamento Porque isso desgasta Quando não existe confiança, quando não existe fluidez Um relacionamento saudável O que é um relacionamento saudável? Você entender que o passado já passou As coisas velhas se passaram Tudo está se fazendo novo E vocês são responsáveis por fazer essa história nova E fazer esse novo A gente não tem nenhum domínio Nenhum controle sobre o que aconteceu no passado O que a gente pode fazer É mudar a forma como a gente reage ao passado Como a gente lida com o passado E se importar com o presente Porque de fato é o que mais importa O futuro ainda nem chegou A gente nem sabe se vai chegar O passado já foi O presente é o que está acontecendo agora E isso eu posso interferir Isso eu posso mudar Então, converse bastante, né? Troque bastante ideia Se você sente que está irredutível Que a pessoa está lá Vivendo no seu passado E, sabe? Sempre cavucando Tentando cavucar, cavucar, cavucar E muitas vezes a pessoa também se sente incomodada Com o seu passado Porque tem pessoas que Tiveram muitos relacionamentos Enfim Não tem o que fazer, gente Não tem o que fazer Sabe? Acabou Passou Se você gosta da pessoa Se é uma pessoa bacana Não é o passado dela Que vai dizer sobre o caráter Não é com quantas pessoas ela ficou Ou não Que vai falar sobre o caráter Dessa pessoa Tem pessoas que ficaram só com uma pessoa E é um puta mau caráter E é engraçado que muitos homens Que tem esse ciúme retroativo São uns tremendos garanhões Já também ficaram com várias mulheres E depois querem ficar julgando a mulher E fazendo a mulher se sentir mal Porque talvez ela tenha tido alguns parceiros Ah, please Nos poupe Me poupe Se poupe De tudo isso Então assim Saiba que ciúme retroativo Talvez a gente nem saiba o nome Eu não sabia que era isso Ciúme retroativo Eu conhecia como ciúmes do passado do ex Sabe? Mas tem um nome É retroativo Porque o cara nem tava lá Quando as coisas aconteceram Ele tem ciúmes de algo que Nem tava presente Sabe? Pra você ver como que é a loucura E isso é loucura, gente Uma pessoa que é obcecada Pelo seu passado Isso é Olha Gente que Sabe aquela Uuuuh Gente que Toma cuidado, tá? Conselho De Amiga E você de casa O que que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é mega importante Para o crescimento do meu canal Aqui no Youtube E me siga lá no Instagram Arroba Madeline Um Jane Também Vou tentar postar mais poses Lá no Instagram E É isso aí, pessoal Vamos tomar cuidado Em nossa saúde mental Nossa saúde física Com quem a gente tá se relacionando Porque tem muita gente louca por aí Vamos nos proteger Tá bom? Um beijão Um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau Eu vou deixar aqui na tela Links para vídeos interessantes Que eu já fiz E também para a inscrição do meu canal Tchau Tchau